A CIDADE NO BRASIL E foi pelo rabo Foi pela barriga Fica a foto dele Não quer comer, a gente pega pelo foto Olha o tamanho do bicho Olha Foto, foto Eita Olha só Olha o pior Olha o tamanho Olha Um dourado Peguei Ai que legal É teu negócio Gente Cadê o pegador 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 Vai Ai Gente Um dourado Olha isso Meu primeiro dourado Que lindo Ó Pode Põe na água Segura o gancho na cordinha Você vai perder o gancho Isso Ai Eu seguro pelo rabo Ai tira para o bancho Tira ele para frente Deixa ele ficar melhorzinho Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Ui Ah Rapaz que delícia Puta que pariu Tamanho do cunaré Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Meu Deus do céu Que lindo Agora nós acabamos de fritar com tudo lindo Que que é isso Gabriel Ficou nervoso Gabriel Tá tremendo ali Ah E esse não tem Esse não tem cota Você pode levar Aê Você pode levar Aê 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 A Adriana pegou mais um Pegamos juntos Acho que eles já A Oi A Ben Bonito também Vamos embora Põe na tira Vou ler a foto um vermelho, acho que esse é bonito hein, é igual a casa do Ivanildo aquele, põe para cá, olha o tamanho, parabéns, obrigado, amor, bichão bonito, eita, pronto, vai, vai, olá meu bichinho, traz a vara para trás, traz a vara para trás e baixa e recolhe, isso, não fica recolhendo direto não, puxa assim, baixa e recolhe, aí, não, mas reforça a carretilha fazendo isso, Isso Tirar o barco da Isso que é peixe bom, hein Ele tem que tirar o barco É, você viu? Peixe bom assim, ó, que tem que tirar o barco do lugar Depois de três dias pescando Eu consegui fisgar o segundo Que não vai escapar Mas não parece que não é tão grande Esse foi no caranguejo, amor Tá bom, o que importa É bom Olha aí Vou deixar você embarcar ele aqui, tá? Você pega no encastorzinho Sei que a coisa gosta de fazer Mas o feixe fica mais bonito aqui Pega no encastor, irmão Pra baixo um pouquinho Aí, bem aí, aí traz pra cá Ela vai aprender Na hora que ele parar de se bater, você levanta Traz aqui, aí, parabéns Você tá vendo? Você não precisa mais de ser, não, branco Aqui, amor Mostra direito o peixe Você já nem mostrou Já tirou pra lá Aí E tava quase escapando também, olha A nada Pode levar lá pro branco Vai soltar ele Ele passa pra você E você solta ele Puta E ó Tem que fazer igual o meu Tem que prender no meio da perna O peixe tem jeito Aí, amor Tá aqui a varinha Olha aí Cuidado da boca, tá? Tô igual a minha sogra Eu queria comer ele Ó, Dano Nivaldo Não querem deixar eu comer esse, ó Vai lá Então vai pra todos os inscritos do Miguel Alves na natureza Olha lá, vambora Isso aí, gente Pegar o trecho, né, meu amigo? Pegar o trecho Almoçar O pessoal tá fazendo um almoço pra Dona Joana Hoje o almoço não vai ser na Xalana E vamos pegar aqui Que lá tá longe, né? Pegar com força Valeu, gente? Vamos ficando por aqui Deixando aquele abraço E até mais Valeu Tchau 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 Ela não solta aquela varinha por nada Rapaz, cê vai ver só Vai parar Eu não tô pescando Nós estamos numa bosta aqui Já peguei onze peixe Ah, vai mentir pra lá Nós não pegamos Nós não pegamos nada Olha aqui Olha aqui Fora os que eu dei lá, já Sério mesmo? É Ah, vai mentir pra lá, vocês Ô, Miguel, eu tava presenciando só com o esposo Que pegou, né? Sério que cê não pegou, Miguel? Rapaz do céu Ô, Miguel, olha lá Pegamos tudo Cadê o peixe, cê? Mostra aí, tô ali pra ele ficar com raiva Não, eu não acredito Eu não acredito Eu só acredito vendo Você vai ver Deixa ele só escar o negócio Mostra o peixe aí primeiro pra ele Vem, vem aqui, Miguel Tu com o naré pegar o três Ah Olha aqui, bem Vem aqui, pula aqui Fora os outros que a gente deu, né? Que você pode levar, né? E a contribuição do churrasco Rapaz, vocês são os caras mesmo, hein? As mulheres que vão fazer o churrasco, filho É Peguei quatro E aqui é nós, aqui é cruz Parabéns Tô feliz por todos vocês Caminhada Oi? Caminhada Não, a sua pergunta nos ofende Eu acho desnecessário Eu acho desnecessário a pergunta Olha o piloteiro que eu tô O piloteiro é o prato Branquinho, hein? Aí, ó Pacuzeiro aqui Acabou, viu? Acabou ainda Não, nem começou Nem começou Ela tá querendo passo Rapaz, que alegria Que alegria Foi treino, hein? É isso aí, galera Tá feliz, né? É isso que é importante, né? Tinha noção do tanto de água que tem pra cá Em água, água aberta Nem imaginava Isso aqui é uma lagoa Isso aqui é pequenininha Pequena nada Alberaba lá, meu amigo É O Miguel, teve a hora que eu fiquei comendo Já ficou comendo aqui Não, mas não ventou Não ventou, Tegó Só deu Vou lá ver o almoço desse pessoal, gente Vou lá ver o almoço desse pessoal Vou carçar minha botina aqui Pensa na alegria desse povo 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 Tchau, tchau. E aí Essa aqui estava mexendo, não vira, gente. Aí eu fui puxar e já meio que prendeu. Quando eu pudeu, ele já falou, é raia. Eu concordei com ele. E realmente é raia mesmo. Quer ver? Essa raia de fogo aqui chamada. Deixa eu só filmá-la um pouquinho. Deixa eu virá-la para o outro lado. Para as suas vielas. Aí, gente. Eu peguei uma dessa no Miranda uma vez. Aí. E como que a bicha gruda, né, rapaz? Como que a bicha gruda? Puxa, Gabriel, força. Vai, Gabriel, pescador de dourado. Olha o bicho pular, Gabriel. É dourado ou é? É dourado. Traz aqui para ele, Gabriel. Perto dele aqui. Rapidinho, senão vai perder. Nossa, que tamanho dourado. Dá uma linda. Dá uma linda. Cuidado, cuidado. Vai pular. Vai cumprir. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Ai, cacete. É grande. Pera, pera, pera. Não força muito, não. Só está numa garateia. Não força muito. Pera um pouco. Sobe, solta. Só uma fechada. Eita, que saiu, não. Olha o tamanho desses peixes. Pegou essa saguá. Vai, sai, vai, sai, vai. Não, calma que eu já saio. Ah, perdi. Puta que pariu, que tamanho dourado. Gente, é o seguinte. Você vê o tamanho do dourado que o Gabriel perdeu. Olha, começa a história. Começa as histórias. Eu não acredito. Gente, eu não acredito. Chegou um pessoal aqui, falando umas histórias, mas não acredito, não. Os profissionais chegaram, vocês pegaram? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, sentiu muito. Nós pegamos peixe. É agora que nós vamos pegar peixe. Ah, é porque lógico que os profissionais chegaram, né, amor? Ah, chegou. Coitado. Chegou. A gente tem... O povo bom de pegar peixe. Chegou. A gente tem hora certa de pegar peixe. Quem tá na frente? Quem tá na frente? Ó, ó. Quem tá na frente? Fala aí. Meu amigo branco aqui, equipe Miguel e Ivanilda. Na frente, com certeza. Mas é o que nós temos. Rapaz, eu também tenho. Rapaz, aqui ó. Tudo gravado aqui, ó. Eu já tinha ganhado de lavar dele. Não embarcar, dar uma mordida, uma raca metada. Ó, não, sem brincadeira. Rapaz, meu Deus do céu. Um dourado desse tamanho. Rapaz, me diga. Chegou agora a terra. Até que acredito esse menino aqui, que tem cara de pescador. Ele tá com cara de bosta agora, que perdeu o peixe. Na beira do barco foi pegar o peixe, cara. Você tá brincando, né? Peguei mais dois dourados. Tá filmado. Rapaz, meu Deus do céu. Peguei mais dois dourados, né, Fih? Será que vai dar um materialzinho bom pra você assistir no YouTube e serviço pro Brasil inteiro? Não, vai, vai. Vai, porque agora vocês vão ver uma profissional pescando. O piloteiro é bom também, né, velho? Vamos daí. Cadê? Ó, meu piloteiro. Aqui, 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 pro céu. Agora, só entre nós, bichos. Eu sei que sua vida não tá fácil, mas tudo bem, cara. É assim mesmo. Nem tudo é brilho. Foi sorteio. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Foi sorteio. Isso, rapaz. É louco. Eu tô com a raça dourada. Acredito em você. Acredito. Não, tem que ser na frente deles, né? Pra gente ficar com raiva. Vocês estão curricando, né? Vocês estão curricando, né? Não, foi pego na raça. Arremessando? Arremessando. Foi, você arremessa, espera, ele vem. Se você arremessa, eu já ia denunciar o senhor, porque curricar é proibido. O que é curricar? Arrastar a escada oficial no mundo. Nem sei o que é curricar. O que é curricar, amor? Nunca vi falar isso. Também não. O que é curricar? É o que vocês estão fazendo aí. O que vocês estão fazendo? Nós conversando. Ah, bom. Sim. Do Gabriel ali, você não vai arrancar nada. Pode esquecer. Não é, Gabriel? O que eu quero fazer é passar raiva. O que eu quero fazer é passar raiva. Tá bom. Tá filmado já. Vamos provar, né, Gabriel? É, gente. O Gabriel, na curricar na escada oficial, perdeu um dourado grande. Claro que ia soltar, né? Porque o dourado tá proibido. Mas só de embarcar, bater uma foto e soltar é uma conquista. Uma coisa de louco, né? E, com certeza, vocês vão gostar de ver essas cenas aí, né? Que eles vão... Essa cartelhazinha é fininha, tio. Eu tô me aguardando aqui ver se entra um tambaqui. Tambaqui não é fácil. A Adriana tá achando que nós estamos aqui pescando pacu. Mas nossa meta é tambaqui. Volte de vez em quando. Volte uma vez por ano pra visitar a gente. Ah, bom. Que é bom ver a alegria dele. Rapaz, sei não, olha. Aqui vai ser o dia... Hoje vai ser a tarde das arraias aqui, hein? Ah, mas é peixe, ué. Olha. Olha. Ainda enrolou. As arraias de fogo. Ainda tá bem coisada, coitada. Enrolou o bigode tu. Olha. Tadinha, tá sofrendo ali. Olha aqui, ué. Dá aí. Bonita, linda ela, amor. Mas não vai matar, não, né? Não, só tirar o anzol. Olha. Linda, tá brava, ó. Focou. Braxa, linda. Isso aí, tá bom. Hoje tá sendo a tarde das arraias. Provavelmente tem arraia aqui também. Vou puxar aqui pra ver. Só segura aqui, amor, pra me ver. Olha aí. Aí, segura assim. Vai pra pra ver. Tá. Vai que não é arraia. É um pacu que comeu muito. O meu não tem. Não pega o arraia. É, gente. Chega por hoje, né? Nossa. Tá cedo ainda, mas tá bom demais. Valeu. Tá cedo ainda. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri